Fala gente, seja bem-vindo ao canal Bruno Ferreira com mais conteúdos legais para vocês Então já sabe, curte, comente, se inscreva no canal Olha a vista que está aqui gente Então hoje eu vou estar assistindo para vocês o vídeo da primeira modificação que eu fiz Daquele Honda 71 Então está bem legal, eu coloquei aí o vídeo completo Desmontando ele e montando Então assisto até o final que está bem legal E quem sabe aí se vocês gostarem muito, comente aí Que eu vou estar fazendo um projeto desse carrinho aí Para vocês aí, para quem gosta mesmo do meu canal Então quem sabe aí o meu primeiro projeto aí do Bruno Ferreira É nessa miniatura Então bora aí para o vídeo de hoje gente Então essa miniatura aqui Combinou muito aí Com aquela rodinha né gente E pensa bem o trabalho que deu para abrir ela mesmo com a furadora Furadeira Viu? Dá trabalho viu gente Eu sempre vi os vídeos aí né, eles furando ali Mas no vídeo Você pensa que é bem rápido, bem simples né Eu fiquei furando ali aquele rebite né A furadeira descarregou Eu coloquei para carregar De tanto Que foi né Para abrir Ela descarregou Eu carreguei E foi Deu trabalho viu gente Mas No final das contas aí Deu tudo certo Então Como eu falei né Essas rodinhas aqui Foi de um De um amigo aí meu Que eu conheci na rua né Que ele gosta de miniatura Ele me deu Até depois eu vou ver se eu tenho contato dele Para eu estar passando esse vídeo para ele Sobre essa rodinha Que ele me deu faz muito tempo E o que pareça Eu vejo essa ideia aí né Eu lembrei dessa rodinha que eu tinha E vejo essa miniatura também Então pelo jeito Combinou Bastante aí gente Então Eu venho com uma ideia né Inovadora aí no meu canal Eu quero estar Fazendo algo bem diferente Que é Primeira vez né Que eu estou aí Aprendendo A mexer com miniatura A abrir E ver como que é Mas Eu fazer essas modificações Criar um grupo Aí né Eu vou criar Acho que talvez um telegram E Vocês que assistem aí Meu vídeo Que gosta mesmo Eu vou fazer um vídeo aí Para você estar Entrando no grupo Do meu Telegram Quem Gostar aí De miniatura E do tipo E gostou do tipo Da minha miniatura também né Para estar participando aí Eu vou estar Passando Todas as miniaturas Minhas personalizadas Um preço bem baratinho Para vocês no meu canal Gente Então É um Um projeto Um projeto Que eu já venho aí Bastante tempo E tem que dar continuidade Né Então É Se vocês gostarem Então Vamos ver aí né Eu vou ver como que cria Também o grupo lá No telegram Para eu estar colocando Aqui tudo certinho Também né Mas Até o momento Essa aí é a minha Primeira miniatura Então Aqui Essa miniatura Ela tem três ganchinhos Que eu vi ali né E é de plástico Gente Eu peguei esse alicatezinho Aqui É Tudo improvisado É a primeira vez Que eu estou fazendo Isso aí Então Eu já tirei a outra Né Vou tirar essa aqui também É que tem que tomar Muita delicadeza Né Essas peças aí Para não estar Quebrando Então Soltar aqui do lado Nossa Mas é muito bacana Gente Quando você abre a miniatura Então Espero que vocês Estão gostando Né Eu quero que vocês Comentem aí Bastante O que vocês acharam Da miniatura E no final Do vídeo Eu fiz um Um vídeo aí Da miniatura Também né Depois eu vou estar Soltando mais vídeo Dessa miniatura Né Os parafusos Depois eu vou colocar Também né Uns adequados Mas no final Mas no final do vídeo Você tem que ver Como ficou A miniatura Gente Vou encaixar aqui Essa rodinha Eu acho que Só o espaço ali Que ficou Eu pensei que Deixa eu ver Ah não Mas o espaço Deu certinho Gente É muito bacana Eu não sei se Se a câmera Tá bem aqui Gente Porque Eu dei um jeito Aqui Coloquei meu celular Mas espero que Que esteja bom Aí Eu vou encaixar Essa aqui A de trás A de trás Que tá dando Mais trabalho Porque ela tem Três encaixes Fica bem no meio Gente Que tem que tomar Cuidado Porque se você Forçar ali Quebra A rodinha Perceber isso Também Que é muita Delicadeza Qual que é Mais pra frente Se eu continuar Eu vou ter que Comprar umas Ferramentas Aí Pra tá usando Agora entrou Tá vendo Essa miniatura Aí eu gostei Bastante Gente E eu quero Que vocês Comentem Aí Pra eu Tá Vendo Se vocês Gostaram Mesmo E eu vou Tá soltando Aí depois O grupo Aí pra vocês Tarem entrando Então Nesse vídeo Ainda Gente Eu soltei Aí Ela Completa Viu Então assistam Aí Que no final Do vídeo Aí eu coloquei O vídeo Da miniatura Completa Fiz um vídeo Mais detalhado Aqui Aqui A parte De De Dentro Ó Ó Encaixa Tudo certinho Aqueles Rebite Ali Que dá Trabalho Gente Mas Eu fiz O furo Lá Até o Final Pra Depois Colocar O Parafuso Né Esse Laranja Com preto Ficou Muito Top Essa miniatura Eu gostei Mais Cada um Tem Uma Opinião Agora A parte Mais Da Hora Hein Onde Você Fecha Miniatura E a miniatura Tá Com Essas Rodinhas Ainda Show De Bola Né Tchau Ele também, o que eu estou fazendo aqui no mesmo tempo? Agora, a polícia vai me dizer que a verdadeira médica é a funcionária da clínica, porque ela sabia que o carinho estava sendo utilizado. A mulher que passou por médica pode responder por 3 princípios, mas ela pode ser solicitada em clínica, a sociedade biológica, Outra questão de documento particular, né? Outra questão de documento particular. 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 Outra questão de documento particular.